Nós não somos daqui, é meu amigo, realmente eu não sou daqui, porque o meu tesouro não está aqui, eu sou da terra dos meus sonhos, que fica do lado de lá, viajante do universo, navegando pelas dimensões e planos, até onde se pode sonhar, até onde se pode sonhar. Para meu corpo, uma rede basta, para meu teto, um céu azul sem fumaça, para alimentar o que é da terra, a própria terra nos dá. É, eu já vivo num mundo tão bonito, rodeado de flores, pássaros, amigos, até onde o pensamento, a imaginação e o merecimento nos permitem chegar. Eu realmente não quero o poder da justiça, que nos leva a cobiça, a miséria. Eu não quero o poder do dinheiro, que já provocou guerras pelo mundo inteiro. Lá no fundo, realmente eu só quero o amor, a coragem e o temor que nos leva a Deus. Só assim, realmente a gente vai poder viver num mundo de paz, sem guerras, sem ódio, sem violência. E é por isso que às vezes, quando as pessoas vêm falar comigo, eu falo assim, por favor, não vote em mim. Eu não sou candidato a nada. Por favor, não me peçam para votar em ninguém. Já faz muito tempo que eu descobri que o mundo melhor se constrói no coração da gente. Por favor, eu imploro que não vote em mim. E não me peçam para votar em ninguém. Já faz muito tempo que eu decidi, já faz muito tempo que eu decidi, eleger para sempre, Jesus Cristo para meu presidente. Certo dia um homem esteve aqui Tinha o olhar mais belo que já existiu Tinha no cantar uma oração E no falar a mais linda canção Que já se ouviu Sua voz falava só de amor Todo gesto seu era de amor E paz Ele trazia No coração Ele pelos campos caminhou Subiu as montanhas e falou O amor maior Fez a luz brilhar na escuridão O sol nascer em cada coração Que compreendeu Que além da vida que se tem Existe uma outra vida além E assim Renascer Morrer não é o fim Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Flores nos lugares que pisou E um caminho certo pra seguir E um caminho certo pra seguir E um caminho certo pra seguir Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Flores nos lugares que pisou E um caminho certo pra seguir E um caminho certo pra seguir E um caminho certo pra seguir Sei que um dia ele vai voltar E nos mesmos campos procurar O que plantou Olheiro que de bom nascer Chorar pela semente que morreu Sem florescer Mas ainda há tempo de plantar Fazer dentro de si a flor do bem Crescer Pra lhe entregar Quando ele aqui chegar Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Não passou e vai sempre existir Flores nos lugares que pisou E um caminho certo pra seguir Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Flores nos lugares que pisou E um caminho certo pra seguir